Aries, horóscopo do dia para ele, para ela, o meu Ariana e a minha Ariana ser de luz, logo o ser da Lua e Saturno se estranham e um projeto mais ambicioso da sua parte pode precisar de ajustes ou até ser adiado para outro momento. Inspire, respire, mas não pire, Ariana. Por quê? Se precisar dar uma volta para esferar a cabeça, aproveite as boas energias entre a Lua e Vênus para tentar algo diferente no visual, como roupas e um estilo diferente. Você viu que de ontem para hoje já mudou muito o seu horóscopo. Maravilha, hein? Vênus e Urano se entendem as mil maravilhas nessa tarde e destacam a sua intuição, que já não é pouca, né, Ariana? Adoro, especialmente para lidar com grana ou encontrar uma maneira alternativa para incrementar a sua fonte de renda. Sol e Lua também trocam likes e o astral será ideal para incrementar assuntos pendentes. Atenção, afaste tudo o que vem atrapalhando sua vida, afaste gente sugadora. A atração física movimenta a paquera, mas os amigos podem talvez atrapalhar. Mercúrio e Júpiter tretando com a Lua à noite, briga com o Love, não está descartada. Pegue leve, tá bom, Ariana? Tá amarrada, ser de luz. Marte entra em gêmeos e no final da noite, e traz um clima mais leve para o romance. Atenção, palpite do dia. 21, 48, 84, a cor é roxa. E a compatibilidade amorosa é Virgem Libre, Escorpião e Sargitário, meu ser de luz, Ariana. Ariana, meu ser de luz iluminado, o seu mantra é Eu sou calma, serena, tranquila e harmoniosa. Vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria o que o desejo atrai. Meu gratidão, ser de luz. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Uma pergunta para você. Como está a sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada? Brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 29,90. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90. Boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo. Promoção só este mês. Mapa astral destrava a sua vida. Astrólogo Maicon. Astrólogo Maicon. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma